é bom é o seguinte família como vocês sabem aí a gente comprou um azar soft e até agora mano eu não testei ela em ninguém e hoje mano eu desafiei meu irmão aqui para ele vir aqui na estação para nós tipo travar uma batalha digamos assim uma guerra né ele tá com a pistola eu fiquei com essa aqui que é o rifle né o rifle ou metralhadora e mano olha onde que a gente veio aqui e o trenzão tá parado aqui faz mais ou menos a meia hora e até agora ele não veio aqui então já deixa o like nesse vídeo já se inscreve no canal e eu vou aguardar ele aqui eu acho que eu vou me camufar lá em cima mano porque a hora que ele chegar aqui vim andando de lá eu já quero fuzilar aí no meio ele já tá ciente que a gente vai ganhar né então ele provável que ele venha preparado também ou seja pode ele vir ali por trás também me pegar de surpresa né então tem que estar sempre preparado então como aqui embaixo já é um lugar não é tão seguro eu me sinto mais seguro lá no alto eu vou subir lá em cima e a hora que ele chegar ali eu vou fuzilar ele já de cara eu não quero nem saber bom eu vou subir aqui em cima família vou esperar ele lá né vou pegar tentar pegar ele de surpresa surpreender ele que ele vai ele é esperto também mano tem que ficar muito esperto que ele pode me surpreender né mas eu tenho que ser mais esperto em que senão eu não quero levar a rajada de airsoft e aquela pistola dele lá dói demais mas não tem noção e essa aqui também dói né então acho que é cada um por si mas não sei como é que eu vou subir com essas armas tentar deixar aqui por enquanto meu Deus tomara que não cai lá vai cair meu quase caiu para lá meu aqui é complicado subir é bem ruim subir aqui meu vou esperar a hora que ele vim com certeza já vai vir gravando lá também tem que ficar olá ele lá tá vindo lá eu acho eu acho que eu vi ele vindo mano não sei se eu espero ele aqui mano o pessoal joga muito lixo em cima do trem eu vou tentar surpreender ele aqui de cima esse trem que ela possui ver mas não tem como pular de um vagão outro é muito distância ele dá uns três metros mais ou menos esse aqui pelo menos vou tentar surpreender ele ficar meio aqui por cima olha ele tá vindo gravando lá família não vai dar para ver o trem tá ali por último mas ele vem gravando lá já é hora que ele tiver bem pertinho ali vou surpreender hoje vai ser complicado porque o sol tá olha já tô suando mano nem comecei ainda tipo a ação né porque ele vai tentar me fuzilar vou tentar correr né se eu acertar ele também vai ser uma guerra né a minha arma deixei aqui vou esperar ele chegar mais perto dá para ver que ele tá vindo lá na frente ele tá vindo gravando eu vou até deixar ele começar o vídeo dele gravar e ficou três vagão aqui em cima da perto da estação que tem como pular então se eu precisar pular para o trem eu corro se eu precisar descer eu desço a minha ação gosta de por cima não só que nem aqueles sniper por cima é o melhor ânculo cara tem né para acertar então é melhor maneira de pegar o inimigo de surpresa vou esperar ele chegar mais perto mano e vou já não quero nem dar bom dia nada já quero fuzilar carreguei já bastante o pente dela tá toda carregada o combinado não foi né tirar no semiautomático semiautomático e dispara rajada o combinado é atirar normal tá lá no cantinho na ponta do meu dedo aqui ó dá para ver eu acho que tá gravando lá vou esperar a hora que ele chegar perto do último vagão lá para mim atacar ele esse trem que provável que vai ficar mais ou menos umas duas horas parado aqui ele já faz meia hora esse trem que ele não vem enquanto o outro não descer de lá né e o outro não fez nem barulho lá ainda quando a ponta lá faz um barulhão lá em cima na estrada lá dá vai dar para nós vai ser o tipo um um campo de arsoft muito da hora que vamos usar a estação e o trem vai ser o bagulho vai ser insano mano é quem é que quem é que gravou isso aí no YouTube mano a guerra de arsoft provavelmente não vai usar o teu trem mano eu se for preciso fugir para o trem eu fujo ninguém fez isso aí no YouTube né por isso que eu digo mano deixa o like se inscreve no canal se você é novo e tá chegando agora e ajuda a nós bater nossa meta aí de meio milhão de inscritos bom ele tá chegando ali mano é hora de atacar ele ele já me viu eu acho que ele percebeu que eu tô aqui aqui em cima tenho certeza vou tá travada a arma tá no mato eu vi ele se escondendo lá no mato lá lá naquele matinho lá para mim vou armar ela aqui ó lá ó ó mano ele se escondeu no mato que doideira eu vou tentar ir para lá deitou lá 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 ele tá do que eu vou tá lá ó ó ó ó caraca véi rei todas ali ele atrai do treino atrás do treino ai 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 saiu no limpo ai meu deus ele ta la no mato meu deus peguei ele pelo trem ai meu deus peguei ele lá na frente ele vai sair aqui atrás da estação ele ta aqui atrás da estação mano aqui é bom que eles tem anglo de tudo Opa, sumiu. Meu Deus, sumiu. Meu Deus, deixa eu passar pra cá. Meu, sumiu lá pra lá, mano. Ele sumiu pra lá. Perdido de vista ele. Meu, não sei onde que ele foi parar. Eu vou pular aqui agora. Deixa eu ver. Agora eu perdi de vista, agora tá perigoso. Ele pode ter subido aqui. Caraca, velho. Eu acho que eu vou descer e tentar surpreender ele. Descer. Vou tentar descer pelo trem, eu acho. Eu não posso falar muito, velho. Cadê ele? Meu, ele sumiu, velho. Deixa eu ver se ele não tá aqui. Cadê ele? Cadê ele? Mano. Sumiu de vez, velho. Sumiu de vez, você não tem noção. Vou tentar descer aqui, eu acho. Eu não sei se ele não foi lá atrás, mano. Vou tentar. Meu, daqui a pouco ele vai me surpreender aqui. Nossa senhora. Eu não quero levar uma. Eu não acertei em nenhum maneiro. Eu acho que eu errei todas também. Mas ele também não me acertou. Estamos iguais, então. Deixa eu ver se ele não vem pelo mato aqui. Ele é desse que ele vem mais pelo mato. Tá gritando lá embaixo pro piazinho. Sumiu, velho. Sumiu de vez. Não sei onde que ele foi parar. Caraca, eu vou descer ali. Vou tentar surpreender ele, mano. Só que esse trem aqui é foda. Não tem escadinha. Não tem escadinha. Meu Deus, deixa eu descer ali. Vou tentar surpreender ele pro baixo. É que é perigoso do levar. Meu Deus. Onde que ele foi parar, velho? Ai! Não, não, não. Ai! Ai, caralho, velho. Ai, caralho. Ai, tomei uma bonita agora. Me derrubou de cima do trem. Ai! Nossa senhora, eu falei, velho. Quebrei meu cotovelo, olha. Ai, caí ali feio, velho. Derrubei a arma, tudo. Meu, péssimo soldado, mano. Ai, ele tá do outro lado, olha. Ai, já me arrumei aqui de volta. Ele tá do outro lado, ele sabe que eu tô aqui. Vou pegar ele por baixo aqui agora. Caraca, velho. Meu Deus do céu. Que tomei uma no peito ali, mano. Ficou amargo, eu acho. Isso é ruim que a hora que eu tomei no peito, eu caí. Meu. Ah, tá ali, tá ali, tá ali. Tá aí. Tá aí. Caraca, velho. Não sei onde que eu faço, o que que eu faço. Ai, vai me dar nas pernas aqui. Será que ele vem aqui? Vem aqui. Tá lá na estação, lá. A hora que ele sair de lá, eu vou acertar nele. Cadê ele, cadê ele? Sumiu, mano. Sumiu de vez, velho. Aqui dá medo de... Aqui... Tô indo bem no limpo agora. Tô indo bem no limpo. Acho que eu tô vendo a cabeça da câmera ali no cantinho da estação lá, mano. Olha lá ele. Ah, achei ele. Ah, errei. Olha só as bolinhas vindo aqui, mano. As bolinhas aparecem aqui. As bolinhas dá pra ver a hora que batem aqui no trem. Viu, não acertei uma. Acho que daqui eu tenho a visão melhor. Puta. Ui, copo. Peguei minha orelha aqui, galera. Ai, bati minha orelha nesse ferro ali. Acho que me cortei. Olha lá ele lá. Nossa senhora. Ah! Meu Deus do céu, velho. Ai. Meu, tá calor, velho. Tá calor demais. Ele tá lá no final da estação lá. Tô só esperando ele sair de lá. Eu acho que eu cortei minha orelha ali. Eu cheguei e bati minha orelha no ferro, no vagão ali. E ele me derrubou do vagão na hora que ele me acertou lá no peito. Ele tá vindo, tá vindo. Correu. Olha lá ele lá. Ele não tem medo, mano, de levar no peito. Eu vou avançando. Escutei barulho aqui no mato. Vai vir pra aqui, com certeza. Ele vai tentar me surpreender de novo. Essa vez eu vou ser mais esperto. Caralho, velho. Caí bem. Sumiu. Sumiu. Sumiu, velho. Ai, meu Deus do céu. Meu, tá quendo mato aqui, mano. Ele tá por aqui. Ai. 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 Ai, tomei uma nas costas. Cadê ele? Uh. Ah. Ai, meu Deus. Como arde, família. Vocês não tem noção. Meu Deus do céu. Dói demais. Ai. Olha a maquininha ali. Deixa eu sair daqui. Sai daqui que tá vindo a maquininha ali. Meu. Meu, agora vai dar B.O. pra nós. Quer ver? Olha a maquininha passou bem na hora, mano. Viu, cara? Airsoft. Meu Deus. Caralho, vai esperar chegar a maquininha ali. Não sei o que os caras vão falar pra nós. Meu Deus do céu. Ai. O cara ligou no rádio já. Caralho. Meu, cansei pra caralho. Você não tem noção. Deixa eu passar aqui. Não sei se não vai dar B.O. Esse. Enfim. Corri no meio de trem. O cara passou a máquina ali. O cara tá falando ali. Eu não sei, mano. Saí bem na hora que a máquina tava vindo ali. Caralho, velho. Sumiu. Sumiu todo mundo aqui. E, mano, vou tentar achar ele agora. Não, não, não. Ah. Não pode acertar. Ai, viado. Me acertou na barriga. Caralho. Ô, parou, parou. Parou, ó. Ergui. Parou. Mano. Ei, cheguei, cheguei. Caralho, velho. Vamos descansar aqui, mano. Que... Não sei se não deu ruim aqui pra nós. Ô, mano. Você viu que parou a maquininha ali, né? Mano. Eu pulei... Não, eu pulei no meio do trem, bem na frente deles. E ele passou o rádio ali, velho. Eu tô bem com medo agora, ó. E tá indo pra lá, família. Vocês tão vendo lá atrás de mim, né, família? Já deu muito ver, ó, aí por causa dessas máquinas. E eu pulei ali, tipo, a hora que a gente tava guerreando com meu irmão. Eu pulei do trem, bem no meio da máquina ali. Eu caí na frente da maquininha ali. Eu acho que a câmera pegou, mano. E os caras tão indo pra lá agora, ó. Eu não vou filmar muito, senão o cara vai achar estranho, né? E ele passou o rádio ali, mano. E ficou muito perigoso pra nós. Mas faz uma meia hora que a gente tá guerreando aqui. Mas ficou bem perigoso, velho. Agora, eu não sei se o cara vai chamar segurança, uma coisa assim. Geralmente, quando os caras vêm pulando por cima do trem, já são. Bom, a gente vai aguardar mais ou menos uns 10 minutos aí. E vamos pro segundo round. A maquininha foi pra lá, ó. Sumiu pra lá. Bom, a maquininha foi pra lá, mano. Segundo round começou. E eu não vou ficar perdendo muito tempo, mano. Eu já vou subir por cima desse trem. Vou tentar tacar de surpresa, mano. Eu sei onde que ele tá. Agora nós temos que ficar muito esperto, mano. Eu já vou tacar de surpresa. Ele tá lá. Nossa senhora. Caraca, velho. Ele tá lá no cantinho, lá. Eu já vi ele. Já vi ele lá no canto, lá. Ih. Tem que ficar muito esperto agora, mano. Pode ir. Os caras passaram o rádio. Não sei se ele tá na estação ou tá nos últimos vagão, mano. Caraca, agora ele se escondeu pra valer, mano. Ele se escondeu. Ele deve tá aqui por baixo, aqui por baixo. Ele não consegue me ver. Eu tô sem fôlego, mano. Meu, fiquei muito cabreiro com a maquininha. Os caras passando o rádio ali. Ih, esse trem que faz horas que tá parado. Ih, caralho. O maquinista ali. Meu Deus, eu acho que é o maquinista vindo. Deixa eu vazar. Ô, meu Deus. Para. Ih. Ih, não atira, não atira. O maquinista tá vindo ali. Segura, segura. Tá vindo ali, eu acho. Espera aí. Ih, espera, espera aí. Ai. Meu Deus do céu. Ai, ai. Tá vindo ali, mano? Tá vindo, ó. Calma, tá vindo um ali. Eu não sei se é o maquinista. Ai. Ih, ei. Tá vindo ali. Ei. Tá vindo um cara ali. Não sei se é o maquinista ou é, gente. O cara passou o rádio pela hora, né? Passou o rádio. Vamos vazar, vamos vazar. Deixa eu ver, espera, calma, calma. Meu Deus do céu. Tava vindo aqui no meio do trem, mano. Tava vindo no meio do trem. Pera aí. Ah! Vem, vem, vem. Caramba. Vai, vai, vai. Vai no mato. Se esconde, se esconde, se esconde. Se esconde. Se esconde. Se esconde. Se esconde. Obrigado.